Rede de supermercados Cavacami também nos ensina como economizar. Nós precisamos ter educação financeira, né? Pra não ser um Zé Mobral da vida. Eu até que ganho bem, mas meu dinheiro chega dia 10. Ô Rodrigo, onde acabou com o cartão Cavacami? Você tem até 40 dias de prazo pra pagar por suas compras. Você vai administrando a casa sem ficar com a geladeira vazia, nem a dispensa também. Na hora que você abre, chega a dar eco. Na Zona Sul e na Zona Norte de Marília, são duas lojas também em Tupã. Em Bastos tem Cavacami, em Penápolis, em Lins e três em São José do Rio Preto. Ofertas nessa quinta-feira, uuuh, paletinha bovina com osso, hein? A 20,90 kg carne no Cavacami. Nunca teve essa crise. Lá sempre teve, sempre muito favorável pra nós, pestequinha de porco, carrezinho suíno congelado, 13,69 kg. Linguiça Aurora churrasco a 13,90 kg. Açúcar refinado Guarani, embalagem com 1 kg. A R$ 2,39, mas no Clube Amigo Cavacami, baixa pra R$ 2,17. Tem um limite aí de 6 unidades pro cliente. A chocolatada. Para que é que eu vou pôr pra misturar? É Nescau 2.0, o frasco com 400 gramas, a R$ 4,95. E o papel higiênico elegante. Fardo com uma dúzia de 12, mas você paga por R$ 11,10,98. Eita, Cavacami, é só sempre o melhor pra você. O aplicativo Clube Amigo Cavacami, você tem que ter ele no teu smartphone e o cartão na carteira pra usufruir de prazo, pra não se apertar financeiramente. E comer e usar do bom e do melhor. Cavacami! 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 Cavacami!